Foi quase, foi muito quase que o Bitcoin não derreteu e perdeu os suportes mais importantes do ano de 2022 Foi muito quase realmente um movimento que não fez o menor sentido, mas o Bitcoin se segurou Na semana passada a gente viu os dados da inflação Na quinta-feira saíram os dados da inflação nos Estados Unidos E a gente viu um movimento super volátil, primeiro para a queda, depois para alguma recuperação relevante Vamos ver tudo o que está acontecendo, vamos fazer o nosso fechamento semanal do Bitcoin E algo grande ainda vai acontecer, algo grande ainda não aconteceu no Bitcoin e vai acontecer muito em breve Antes de começar o vídeo já quero te convidar a entrar no meu grupo do Telegram É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas Mais de 30 mil pessoas, é o primeiro link aqui embaixo Mais de 30 mil pessoas recebem as minhas análises gratuitas todos os dias Então entra no grupo, o primeiro link aqui embaixo, estou te esperando E bora para o vídeo, bora analisar já o Bitcoin Porque a gente viu na semana passada os dados de inflação nos Estados Unidos piores do que era esperado E se os dados de inflação vieram piores do que esperado Ou seja, a inflação americana está mais forte do que o próprio mercado precificava Como que a gente pode ter tido essa recuperação? Pois é, teve recuperação no Bitcoin, também teve recuperação nas bolsas americanas Mas as bolsas americanas fecharam a semana num patamar muito pior que o Bitcoin Vamos por partes que a gente vai chegar lá Começando aqui com a precificação da próxima reunião do Fed Dia 2 de novembro é a próxima reunião E 97% do mercado aposta em uma alta de 0,75% Só 2,8% do mercado aposta em uma alta de 0,5% E na semana passada quando saiu a inflação americana A gente já viu parte do mercado apostando em uma alta de 1% A gente viu parte do mercado já num cenário ainda pior apostando em uma alta de 1% Pelo menos, ou por enquanto isso não está predominando, pelo contrário Agora não tem ninguém no mercado apostando em uma alta de 1% A maior, esmagadora maioria do mercado apostando aqui nessa alta de 0,75% Essa alta no juro é importante e ela vem sendo mostrada também na própria curva de juros dos Estados Unidos Aqui a gente vê os juros de 2 anos dos Estados Unidos E vê como esse juro de 2 anos está no seu maior patamar desde agosto de 2007 Se a gente colocar aqui no gráfico de candles Você vai ver como a semana fechou praticamente na máxima Olha, na máxima da semana aqui no gráfico de 2 No juro de 2 anos dos Estados Unidos E realmente está nesse maior patamar desde 2007 Mostrando realmente como o mercado está apostando em uma forte alta do juro de 2 anos O juro de 2 anos nesse momento Fechando semana uma precificação de 4,5% praticamente Agora o juro está entre 3 e 3,25% E já tem grande parte do mercado apostando que esse juro vai continuar subindo E vai passar de 5% Esse é o juro de 2 anos No juro de 10 anos, também é um juro muito importante Ele está no seu maior valor desde exatamente 2008 Passou essa grande zona de resistência que tinha Não para de subir Vamos ver como ele fechou a semana Fechou a semana também perto das suas máximas, está vendo? Perto das suas máximas, maior fechamento dos últimos... Bom, desde 2008 E o juro de 30 anos Só vê, o juro de 10 anos está sendo precificado em 4% E o juro de 30 anos precificado em 3,99% Na semana passada ele bateu... Ele fechou praticamente na máxima Ele chegou a bater 4% E aí o juro de 30 anos A gente vê que ele já está também Ele já passou dessa região, então já passou aqui dessa resistência Também já vou diminuir aqui essa faixa E já está no seu maior valor desde 2011 Então o juro de 2 anos Veja só a importância Juro de 2 anos sendo precificado no maior patamar desde 2007 Juro de 10 anos no maior patamar desde 2008 E juro de 30 anos no maior patamar desde 2011 Ou seja, é o mercado mundial e o mercado americano Precificando realmente como o juro vai continuar em alta Porque a inflação americana não para de subir Se a gente for um momento aqui para a inflação americana Essa daqui, só tirar aqui o gráfico logarítmico Aqui a inflação americana que saiu na semana passada E a gente vê que apesar dessa pequena queda que houve nos últimos 2, 3 meses Chegou a bater 9,1 A gente continua no maior patamar de inflação desde 1982 Ou seja, há muito tempo, há 40 anos Que não se via uma inflação tão forte, tão alta nos Estados Unidos E muitos dizendo que a inflação tem que estar atrás da curva de juros Ou seja, que ou essa inflação cai para baixo de 5 E o juro fica para volta de 5 Ou o juro americano tem que continuar subindo Para ficar acima da inflação ou à frente da inflação Realmente não é um patamar e não são boas notícias Nada muito positivo Vou até inverter aqui minha análise Porque eu vou começar mostrando a situação da bolsa americana Como fechou a semana O S&P fechou a semana na semana retrasada Tinha fechado em 3.585 Que agora fechou em 3.583 Então a gente já fechou aqui o S&P No menor nível No menor nível desde novembro de 2020 Deixa eu colocar aqui o gráfico de linha Para ficar mais claro Menor nível desde novembro de 2020 Nasdaq é ainda pior Nasdaq, que é o que tem a maior correlação Tem tido correlação com o Bitcoin Caiu mais ainda e fechou na pior semana Desde julho de 2020 Olha aqui, se eu colocar essa linha Veja como o S&P se segurou um pouquinho Nasdaq, putz, fechou ainda pior no seu patamar Apesar de não ter fechado nas mínimas da semana Fechou ainda numa configuração pior E a gente continua vendo aquela semelhança Entre 2008 e 2022 Em vermelho é 2022 O S&P, bolsa americana Em branco aqui é 2008 E a gente vê como tem uma semelhança muito grande Como os dois caíram aqui Os dois se recuperaram Os dois caíram aqui Os dois se recuperaram Os dois caíram exatamente no mesmo nível E agora ou o S&P pode se recuperar um pouquinho Para depois desabar para a queda final Ou pode a partir de agora também já cair nessa queda final Vai ser importante Vai ser uma semana agora muito, muito, muito importante Para a gente ver se o S&P vai perder as mínimas da semana passada Lá no 3.496 Então você vai perder essas mínimas aqui da semana passada Ou se de alguma forma vai conseguir se segurar acima E tentar algum tipo de recuperação Só que se tentar algum tipo de recuperação Pode ser somente uma recuperação Para depois desabar Se for semelhante a 2008 Então eu quero chamar a atenção realmente Para essa preocupação que os mercados estão com as bolsas americanas Não é uma situação positiva Não é uma situação confortável Uma situação bem, bem delicada E que claro, pode arrastar o Bitcoin consigo Vamos lá então ver o Bitcoin agora Aqui é o gráfico semanal do Bitcoin A gente veio então Deixa eu dar um zoom aqui maior A gente veio nessa semana bem mais abaixo A gente chegou a bater aqui na mínima da semana 18.193 E algumas corretoras até furou para baixo de 18.000 Veio 17.000 e pouco E conseguiu se recuperar Ok Mas a gente ainda vê essas regiões aqui de resistência Forte resistência Forte resistência Forte resistência Aqui são 20.000 dólares 22.000 dólares E 25.000 dólares Então tem muita resistência Eu vou te mostrar daqui a pouco Tem muita resistência aqui para o Bitcoin Quando a gente vê aquela nossa média móvel de 200 semanas A gente está há muito tempo São muitas semanas Abaixo da média móvel de 200 semanas São 119 dias 4 meses 4 meses Abaixo da média de 200 semanas Que é aquela média mais importante da história do Bitcoin O preço nunca ficou tanto tempo abaixo Nunca ficou na verdade Assim abaixo dessa média E aí isso é uma forte tendência De baixa Quando a gente coloca inclusive as médias diárias Veja, média azul de 50 dias Média rosa de 100 dias E média verde de 200 dias A gente vê como a média de 50 dias atuou aqui como resistência Atuou como resistência aqui na sexta-feira Atuou como resistência aqui no começo de setembro A média de 100 dias foi a resistência perfeita aqui no começo de agosto Então não há sinais realmente de recuperação Enquanto não conseguirmos ficar acima dessas médias tão importantes Para mim o primeiro sinal seria conseguir ultrapassar essas médias Fazer eventualmente um pivô E aí vem enfrentar a média de 200 Lembrando que a média de 200 dias foi justamente a média Que segurou aqui em março a alta do Bitcoin Bateu na de 200 e aí afundou Conseguiu fazer essa movimentação aqui acima da média de 50 Acima da média de 100 dias Mas depois bateu na média de 200 dias E afundou Não conseguiu mais continuar esse movimento de alta Então vamos ver agora o que vai acontecer Porque não é uma situação ainda de recuperação relevante Ou uma situação de conforto A gente ainda tem essa resistência muito clara Outra resistência muito clara Depois eu venho aqui para o meu triângulo Aqui exatamente o que eu mostrei Veja como todos esses topos deixados pelo preço Então a gente deixou topos aqui Deixamos aqui vários topos e várias regiões De bastante movimentação de preço Vários topos nessa região dos 21, 700 E topos aqui também na região dos 24 mil Coincidindo com esse fundo aqui de maio Ou seja, para o preço demonstrar qualquer possibilidade de alta Qualquer possibilidade de recuperação A gente precisa também conseguir fazer Ultrapassar essas regiões Ultrapassar essas regiões e confirmá-las como suportes Regiões de resistência que são ultrapassadas e confirmadas como suportes Nada disso tem Assim, não tem nenhum sinal por enquanto sobre isso Não tem nenhum sinal aqui relevante De conseguir ter uma força compradora que ultrapasse essas regiões Então enquanto isso não acontecer A gente realmente não consegue acreditar em alta Porque a gente pode ter somente mais um movimento De bater nessas resistências ou aqui para voltar a cair Ou nessa segunda aqui para voltar a cair Então a gente precisa de demonstrações mais fortes de força no Bitcoin E essas demonstrações não estão acontecendo Pelo contrário A gente vê mais fraqueza do que força Ainda que, repito Ainda que a gente tenha tido movimentação importante na semana passada Nessa grande vela que foi deixada A gente tinha tido outras velas aqui Essa foi uma outra vela muito importante que foi deixada Dois dias depois retestou e não conseguiu também reverter o movimento Aqui tivemos velas importantes também deixadas Sombras importantes Olha, essa é super importante Movimentos importantes Que não conseguiram sustentar E depois o mercado devolveu tudo Então eu estou olhando menos para velas nesse momento Ok, a sombra foi importante Ok Estou olhando menos para velas nesse momento Estou olhando mais para resistências Resistências fortes do preço Resistências fortes da média móvel Então é isso que agora está me chamando mais a minha atenção A gente até viu nos últimos tempos Algumas pessoas dizendo sobre triângulo ascendente A gente tinha pessoas dizendo que A gente tinha um triângulo ascendente aqui Muitas pessoas diziam Tinha um triângulo ascendente aqui Que vai romper lá para cima Nada disso Esse triângulo não teve nenhuma movimentação relevante Ele foi completamente invalidado Então não olhem nesse momento tanto para figuras gráficas Eu vou apresentar daqui a pouco uma figura gráfica Mas nesse momento estou olhando muito mais Para médias, para resistências Para dificuldades do preço em ultrapassar as regiões Do que propriamente para figuras gráficas Se você quiser acompanhar tudo o que eu estou pensando As minhas análises gratuitas ao longo do dia É só você entrar para o grupo do Telegram É o grupo que mais cresce no Brasil Gratuito O primeiro link é aqui embaixo na descrição do vídeo E se você quiser começar a investir Ou investir mais em criptomoedas Você precisa abrir sua conta na Bybit É a corretora que eu uso É a corretora que mais cresce no mundo É a corretora que está com taxa zero Absolutamente taxa zero Para suas compras e trades no mercado à vista É só usar nosso link O link está aqui embaixo O segundo link na descrição do vídeo Você abre sua conta na Bybit Não paga absolutamente nada no mercado à vista Taxa zero até dezembro Você tem que aproveitar Então abra sua conta na Bybit E entre para o grupo do Telegram Continuando aqui O próximo ponto que eu queria destacar Aquele triângulo A gente vê como esse triângulo está apertando E está apertando cada vez mais Ainda pode apertar aqui um pouquinho Antes desse derrumpimento para cima ou para baixo A gente pode apertar até o final de outubro Mas está apertando cada vez mais E eu mostrei na semana passada Aquele indicador das bandas de Bollinger Mostrei para vocês Quando esse indicador está por volta de 10 a 14 mais ou menos A gente vê um grande pico de volatilidade Chegando com força no Bitcoin E apesar da movimentação de quinta-feira Esse indicador não deu nenhum sinal de volatilidade entrando A volatilidade ainda não entrou Então ao contrário do que estão dizendo por aí A volatilidade ainda não entrou Se a volatilidade ainda não entrou Cuidado porque a gente vai ter um grande movimento de volatilidade em breve Em breve a gente vai ver uma explosão desse índice E vai ver uma grande movimentação do preço do Bitcoin Cuidado com isso Aqui é aquela formação que eu tenho gostado de observar E de comparar aquela formação do Bitcoin de 2022 Com 2018 2015, desculpa E por enquanto a simetria está muito grande Com essas fortes quedas Depois da recuperação Uma queda Alguma lateralização A gente pode ter um movimento de alta Para depois devolver tudo Para depois começar a recuperar Claro que se perder tudo isso Esse movimento é invalidado Se romper aqui para cima dos 25 mil dólares também Esse movimento de 2015 é invalidado Mas está parecido E estou achando bem interessante Parecido um pouco com o que eu estou analisando da bolsa americana Essa semelhança com 2008 da bolsa americana Semelhança aqui com 2015 do Bitcoin Agora a figura gráfica que eu queria mostrar para vocês A gente tem um triângulo descendente no Bitcoin A gente tem um triângulo descendente Com vários pontos aqui Já são quatro pontos de resistência Pontos claros de resistência E vários pontos também de suporte Temos aqui pelo menos três pontos de suporte Um triângulo descendente Tem maior probabilidade de rompimento para baixo E qual que é o alvo? O alvo desse triângulo É justamente a sua abertura Nós colocamos como alvo Lá nos 10.199 Então eu estou de olho nesse triângulo Ele pode ser invalidado Como que ele seria invalidado na minha opinião? Se fizer fechamentos acima de 22 mil Poderia romper Retestar aqui E fazer fechamentos aqui acima De 22 mil dólares Por conta dessa grande resistência que nós temos Então ultrapassando essa região Para mim a gente teria Uma invalidação desse triângulo descendente Seria uma invalidação desse triângulo descendente Do contrário Se a gente começar a ter um rompimento Para baixo desse triângulo A gente teria uma maior Com confirmação A gente teria uma maior probabilidade De vir buscar aqui os 10 mil dólares E veja como em 2018 A gente também teve um triângulo descendente Um triângulo descendente também com alguns toques Três toques em cima Aqui embaixo nós tivemos três ou quatro toques E esse triângulo rompeu para baixo Ele não veio buscar o alvo O alvo estava em 2.800 Ele veio até 3.100 Chegou muito perto Mas não buscou o alvo Mas ele teve esse rompimento Para depois entrar na lateralização E depois recuperar Então a gente pode ter a mesma configuração de 2018 2018 durou até mais esse triângulo Em 2018 esse triângulo durou 285 dias E agora a gente está falando de um triângulo Durando cerca de Opa Esse triângulo durando cerca de 142 dias Então aquele outro triângulo Teve quase Seis meses a mais? Não Uns quatro meses a mais mais ou menos Esse é um triângulo menor Mas a gente poderia ter o mesmo comportamento Aqui de 2018 Em que houve o rompimento para baixo A gente poderia ter essa capitulação final Acho que faria bastante sentido E poderia ser bastante interessante Vir buscar aqui os 10 mil dólares Para construir Aí sim Construir aqui o fundo Nos 10 mil dólares E aos poucos voltar a subir Acho que é algo bastante interessante Para a gente acompanhar Perfil de volume A região mais negociada Do preço do Bitcoin Neste momento Está aqui Na região de Ou no preço de 19.168 dólares E nesse momento O preço está tentando Superar essa região Se vai conseguir ou não A gente não sabe Mas está tentando Superar essa região Já tinha mostrado para vocês Sobre as bolsas americanas Então vamos para o Ethereum O Ethereum está em uma situação Parecida com o Bitcoin Tentando se segurar Mas para mim Assim como no Bitcoin Eu vejo o Ethereum Devendo essa perna 5 Nem mostrei aqui no Bitcoin Mas se a gente vier aqui Esse aqui é gráfico semanal A gente tem aquele Elliot Das 5 ondas Então a primeira onda Onda 2 Onda 3 É a maior de todas Onda 4 Está devendo a onda 5 Na minha opinião Então a gente está aqui Em busca dessa onda 5 E se a gente projetar Essa onda 5 A gente poderia ter então Um alvo por volta De 11 mil A 8 mil 9 mil dólares Seria o alvo aqui Da onda 5 Então o Ethereum Está devendo também Essa onda 5 Na minha opinião Por volta de 390 400 dólares Cardano Há muito tempo Isso já desde 9 de maio Então Há 154 dias Eu falava Como esse fundo Aqui de Cardano Mesmo com as divergências No RSI Mas esse fundo De Cardano Não estava interessante Por quê? Porque não conseguia Demonstrar nenhuma força Só uma lateralização E finalmente Cardano rompeu Para baixo O Cardano Teve esse rompimento Para baixo Depois de bastante tempo Muitos meses Teve esse rompimento Na semana Está caindo 12% Cardano E eu acredito Em Cardano Vindo aqui Talvez para os 17 centavos Seria uma região De bastante suporte Para Cardano Ou eventualmente Até a região Dos 7 centavos Se tiver um apocalipse No Bitcoin A gente poderia ver Cardano Ainda mais baixo E XRP XRP está conseguindo Se segurar Conseguiu Voltar acima Dessa linha De tendência De alta Que ela é importante Ela vem desde Lá do coronavírus Olha só Aqui eu não gosto tanto Porque não está Em escala logarítmica E está tentando Se segurar Se XRP Conseguir ter força Para romper Essa linha De tendência de baixa Que vem desde 2018 Seria interessante Para retestar Como suporte E depois tentar Romper lá Ir buscar O recorde histórico De 2018 Não é uma tarefa fácil A gente está falando Aqui de uma valorização De Cardano De XRP Desculpa Teria que subir Mais de 600% Não é nada Nada fácil Vamos observar Mas essa movimentação Aqui das últimas semanas Que tem a valorização De 80 79% Já foi interessante E por fim Eu quero destacar aqui As carteiras de Bitcoin Com mais de mil Bitcoins As baleias Mostrando que as baleias Não estão acumulando O preço Vem caindo Em alguns momentos Até subiu E as carteiras Com mais de mil Bitcoins Caindo cada vez mais Nesse momento A gente tem 2.122 carteiras Sendo que a mínima Aqui de 2022 2.118 Então De 2.122 Para 2.118 Não é nada Então a gente tem Poucas carteiras Com mais de mil Bitcoins Nesse momento Não estão muito Não estão aumentando Não tem mais carteira Entrando aqui E acumulando Bitcoin O que para mim Não é um sinal De compra Pelas baleias As baleias Não estão comprando As baleias Estão com medo As baleias Estão eventualmente Até capitulando Por isso Que eu coloco Um pé atrás E acho que primeiro Temos que ver A situação da inflação Nos Estados Unidos Se tranquilizar Juros americanos Tranquilizarem nos Estados Unidos Para depois Podermos ter mais Confiança Nas compras Para tudo isso Você precisa entrar No meu grupo do Telegram Primeiro link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Para você receber Todas as minhas análises Gratuitas Abra sua conta Na Bybit É o segundo link Aqui na descrição Para ter taxa zero Nas suas compras E trades No mercado à vista Até dezembro Entra na Bybit Segundo link Abra sua conta Aqui pelo nosso link Para ter mais desconto Em todos os trades Da Bybit E no terceiro link Se você quiser entrar Para o meu treinamento Dominação gráfica Aprender todas as Minhas estratégias De investimento E receber os alertas De investimentos Que eu estou fazendo Entre para o treinamento Sete dias De garantia Se não gostar É só solicitar O reembolso integral Grupo exclusivo De alunos Com investimentos Oportunidades E conversas 24 horas por dia Muito obrigado Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha com as outras pessoas E até a próxima Valeu, obrigado Abraço e tchau